Oi, gente, eu vou dar uma agendidinha aqui, básica, bem básica, comigo, na cozinha. E como eu disse para vocês, eu, eu gosto de fazer isso. Eu gosto de limpar. Eu sei que tem gente que vamos fazer trabalhos de carro, vamos fazer... Tem vários vídeos na internet fazendo isso aqui, meu, meu. Mas, eu não vou pegar... Eu tô em casa, em 20... Eu... Eu tenho aqui a comida por conta do amor. Eu até tenho, né gente, um robôzinho esperador, mas ele só funciona com a roupa. É só se vai para a banheira. Não é nada. Muito bem. Então, vamos lá. Ele vai aproveitar. O problema é que tá na escola, né? Porque... Mais bagunça iria mesmo, né? Mas ele sempre tem ajudado. Aí, vai ter... Vou juntando... Junto com um lado, ele vai... Ele vai... Espargando para o outro. Mais nele... Um ajudador. Então, gente, ó... Acho que fiquei tomando fogo nela. Dá para ver nada aqui dentro. Vou tentar botar a câmera um pouco para cá, gente. Espera aí, tá? Pronto, né gente? Um pouquinho melhor. Deixa eu pegar uma... Um pouquinho melhor. De pé, né? Então... Então, vou botar uma matura aqui no chão. Porque... Tá? Bem pequenininho. Aí, gente... Não, não sei. Tá vendo? Não entendi. Gosta muito de... Dois delitos. Da manhã, eu acho que... Não... Eu vou ficar com nada. É... Eu não gosto de... Eu gosto de vozinha. Eu gosto de... Até passar roupa vai, gente. Até passar roupa vai, gente. Mas... Faça roupa vai, gente. Mas... Barrecha. E aí, eu vou aqui para consumir de verdade, né? Aí eu vou... E aí, eu vou aqui... 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 Vou comer... E aí, eu vou... E aí, eu vou... Eu vou aqui... E aí, eu vou... Eu vou aqui... E aí, eu vou... Eu vou aqui... E aí, eu vou... Eu vou... Eu vou aqui... Eu vou... Eu vou...